Eu fui matando os meus heróis aos poucos Como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender Eu sou uma contradição que foge da minha mão Fazer com que tudo que eu digo faça algum sentido Eu quis me perder por aí Fingindo muito bem que eu nunca precisei de um lugar só Memórias não são só memórias São fantasmas que me sobram aos ouvidos coisas que eu Eu tô sempre o melhor de mim E sei que só assim é que talvez se mova alguma coisa ao meu redor Eu vou despedaçar você todas as vezes que eu lembrar Por onde você já andou sim Memórias não são só memórias São fantasmas que me sobram aos ouvidos coisas que eu Memórias não são só memórias São fantasmas que me sobram aos ouvidos coisas que eu nem Quero saber Eu vou despedaçar você todas as vezes que eu não sei Eu vou despedaçar você todas as vezes que eu não sei Eu sou uma contradição E foge da minha mão Fazer com que tudo que eu digo faça algum sentido Eu quis me perder por aí Fingindo muito bem que eu nunca precisei de um lugar só Memórias não são só memórias Memórias são fantasmas que me sobram aos ouvidos coisas que eu nem quero saber Nem quero saber Memórias não são só memórias